Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo aqui vou mostrar todo o mapa do capítulo 4, e basicamente mudou tudo, fiquei bem feliz com isso, porque durante o evento de ontem me parecia que o mapa ia ser bem idêntico ao capítulo 3, por conta dos fragmentos da ilha que o ponto zero estava buscando lá, mas não, infelizmente não, dá pra ver que a ilha mudou com tudo quase, eu vou mostrar aqui pra vocês, então se você não pôde logar no jogo, ou mesmo se você entrou, é claro que o mapa é bem grande pra explorar, eu vou estar mostrando agora, começando então de baixo pra cima, essa aqui é a parte sul do mapa, beleza? A gente pode ver aqui uma grande vegetação mais simples, só de grama basicamente, inclusive é uma grama muito bem cuidada, é bem bonitinha, aqui tem algumas casas no canto esquerdo, vindo um pouco pra cá a gente pode ver mais casas, então digamos que é de uma propriedade privada essa parte aqui, tá ligado? E aqui na frente tem a fazenda em si, aqui tem a casa principal, aqui tem o celeiro e tudo mais, o silo, então se você curte fazenda, acho que muita gente gosta de fazenda, é um local bem cônico, você pode vir aqui dar uma explorada, aqui no canto esquerdo, agora do outro lado da rua, tem uma mansão aqui muito linda, na minha opinião, essa casa aqui, isso é louco, só luxo, e aqui um pouco mais, não foge muito dessa vegetação, como eu falei pra vocês, uma grama bem cuidadinha nessa parte aqui, achei bem legal, aqui tem uma lagoa e tudo, vindo aqui bem pro cantão do mapa a gente pode ver pequenas rochas aqui, tá ligado? Com tirolesas, aqui tem uma torre que me lembra bastante, inclusive cabana solitária isso aqui, não sei porquê, e aqui também não foge muito disso, vegetação mais simples, algumas pedrinhas ali, casa, então essa parte do sul do mapa de grama, vou dizer assim, digamos que tem esse tema de fazenda, casas, coisas desse tipo. Agora, chegando aqui mais pro centro do mapa, tem essa parte principal, nessa vegetação um pouco diferente, com as árvores mais alaranjadas, amareladas, que tem essas construções mais medievais, tá ligado? Nesse pique aqui de rochedo também, essa área aqui inclusive é um rochedo gigante, a gente pode ver aqui várias pontezinhas, construções nessa pegada medieval também, e a gente pode ver espalhado inclusive pelo mapa inteiro esse tipo de construção, tipo, por exemplo, aqui no canto esquerdo a gente pode ver uma torre de pedra também, de rocha, enfim, que não foge muito desse tema, então, na minha opinião, o grande tema do mapa é esse, tá ligado? Essa parada medieval, inclusive esse bioma aqui é o que mais se estende pelo mapa, mais tem extensão, e vindo aqui mais um pouco pro centro, a gente pode ver que essas pontes que tem no mapa são todas de pedra também, toda essa pegada, ó, mais uma torre aqui, algumas cabaninhas aqui, né, casas nessa pegada também, achei bem legal inclusive essas casinhas, e aqui bem no centrão do mapa, né, cadê, cadê, deixa eu achar, tem um local principal, é ali, ó, mano, ali, ali que tá o local, não é bem no centro exatamente, né, bem no centro na verdade tem essa cidade, que eu já vou mostrar, mas aqui, mano, tem o que? O local principal, acho, na minha opinião, aqui do capítulo 4, que é esse castelo gigante, tá ligado? A gente pode ver, né, que tem toda essa pegada também, me lembra muito a agência, né, a agência fica um pouco mais no centro do mapa, mas esse castelo tem muito semelhança, acho que na estrutura, e a gente pode ver esse parada no castelo, aí, estátuas do gênero, certo? Então, o castelo, claro, pertencendo ao gênero, que é o grande personagem aqui do capítulo 4. E como eu falei pra vocês, essa vegetação, né, vocês podem notar que tem basicamente isso aí, né, cabaninhas nessa pegada, torres, aí esse aqui é o local principal, né, com certeza. E agora, vindo aqui mais pro centro, acho que esse aqui, né, de fato, é o local do centro do mapa, que é essa cidade, né, que também tem meio essa pegada, só que aqui, em vez de ter mais rochas, mais castelinhos, tem mais essas cabanas, que me lembra muito, né, inclusive as estruturas de cidades da Cordilheira, né, no capítulo 2, eu acho isso aqui bem legal, né, então você pode vir aqui dar uma explorada, com certeza, e esse é um local que tem muito luxo, eu acho que, na minha opinião, essa cidade e o castelo ali, eu acho que são os locais que mais tem loot, né, aqui no capítulo 4. Não tenho certeza, né, lógico, mas é o meu palpite. Enfim, né, vindo agora pro canto direito, a gente pode ver agora, já entramos de novo naquela vegetação, né, um pouco mais simples, posto de gasolina, não é nada demais, ali tem mais uma torrezinha, a gente pode vir aqui pra trás, ó, nossa, quase esqueci de mostrar pra vocês, essa cidade aqui, manos, quer dizer, não é bem uma cidade, né, é mais um... Não, é uma cidade, dá pra dizer que é uma cidade, me lembra bastante, tipo, o cruzamento cremoso da temporada passada, que é uma parada um pouco mais simples, né, com pouca coisa, mas é um local bonito, na minha opinião, a gente pode ver, né, com relação a bolicha aqui também, enfim, tem até um prédio que me lembra muito Torres Tortas, não sei se esse prédio tava em Torres Tortas, talvez sim, tá ligado? Aqui tem um Nons, né, pra quem lembra, se eu não me engano ficava em Via do Varejo, né, antigamente, é um local interessante, tá ligado? É um local interessante, você pode vir aqui dar uma explorada, né, bem legalzinho também. E, bom, acho que eu mostrei tudo pra vocês dessa vegetação, né, ali do mais medieval. Ah, e só uns detalhes, né, tipo, tem algumas paradas espalhadas pelo mapa, né, relembrando capítulos passados, por exemplo, aqui, a gente pode ver a cabeça da ursinha, né, que lembra a caverna da Rave, mas não tem nada, é só a cabeça dela mesmo, então o local não voltou, beleza? Pra quem tava esperando voltar, né, não voltou, rapaziada. Aqui, manos, inclusive, eu notei que eu acho que pode ter uma mudança futura no mapa. A gente pode ver, né, aqui, escavando, talvez, né, eles vão abrir uma espécie de túnel aqui por baixo, né, pra abrir a estrada, ou não, né, ou só um detalhe mesmo, né, mas enfim, só teorizando já a mudança no mapa. E aqui, manos, aqui bem no cantão direito, né, bem perto, já do bioma de neve, tem esse local que eu gostei muito, que me lembra muito o Pântano Gloop, que se chama Slap Juice, né, quer dizer, o nome do local não é exatamente esse, mas, né, o Suco, que é o novo consumível aqui da temporada, ele é produzido aqui, certo? E pra quem não sabe, você pode encontrar aqui também barris desse novo consumível, que agora eu não sei se eu vou achar aqui pra vocês, mas nesse local, né, tem vários barris desse consumível que quando você usa, né, você consegue ficar com a velocidade ali, né, ilimitada, né, a corrida ilimitada por um certo tempo e tudo mais, e você ganha vida também. Achei bem legal. Inclusive, aqui na frente não é só parte de indústria, tá ligado? Aqui na frente também tem casas, né, bem bonitas até, postos de gasolina. Eu acho que eu me enganei, tá ligado? Acho que esse local é o que mais tem loot. Pensando bem agora, porque ele é bem grande, né, tem casas, tem indústria, então talvez seja o principal local aí de loot da temporada. E agora sim eu vou explorar aqui o Bioma de Neve, que também tá muito grande, né, por conta do Natal ali e tudo, não sei se a neve vai derreter conforme o tempo vai passando, mas enfim, me lembra muito a temporada 7 do capítulo 1, tá ligado? Não só porque aquela temporada tinha, chegou o Bioma de Neve, mas por conta de tudo isso aqui, mano, tipo o design e tudo, me lembra muito aquela época. Não sei dizer muito bem, mas me deu bastante nostalgia. Inclusive, né, tem um local, como vocês podem ver, tem pequenas estruturas como essa, porque tem um local aqui, mano, que lembra muito um local lá da temporada 7, que eu não lembro agora o nome, mas quem jogava na época sabe do que eu tô falando, tá ligado? Não é exatamente o mesmo local, mas é muito idêntico, né, as estruturas são iguaizinhas. Aqui no canto a gente pode ver, né, também uma pequena ilhazinha afastada, vou dizer assim, tá ligado? Tem várias tirolesas por aqui, tem muitas pedras e tudo mais. Mas é o Bioma de Neve, como a gente conhece, é muito bonito, inclusive, a gente pode ver água congelada, né, acho isso aqui sensacional. E aqui tem o principal local, talvez, da neve, né, que é um local novo aí que combina muito com a neve, na minha opinião, certo? Essa pegada um pouco mais cinza, um pouco mais de gelo, mas ao mesmo tempo eu não sei se esse vai ser um local muito da hora de explorar. Eu nunca ia aqui pra ver ainda, mas eu acho que aqui, mano, deve ter várias partes que a gente não pode destruir com a picareta, tá ligado? Quem lembra lá do Coliseu Colossal, que também era meio assim, talvez algumas construções desse local sejam assim, que acaba atrapalhando um pouco, né, aí na hora de construir e tudo mais, é pra quem joga no modo Battle Royale, enfim, né, mas é um local diferente também. E também tem uma caverna que eu achei muito louca, cadê a caverna? Tá ali na frente, ó. Aqui a gente pode ver várias construções espalhadinhas, né, com essa pegada ali. Ah, só aqui no canto de direito a gente pode ver essa parte aqui de container, não é um local muito grande, um local bem pequeno até, então acho que nem vale a pena você ficar caindo aqui, porque não deve ter muito loot, né, ficar bem no canto do mapa, mas é um detalhe legal, né, que a game sempre coloca ali nessa costa da ilha. E aqui, como eu falei, mano, tem uma caverna, né, aqui na frente dela inclusive tem um lago congelado, bem legal, que tem o que, mano, aqui no meio da caverna? Simplesmente a torre de Torres Tortas, né, a torre do relógio tá aqui, né, também uma estrutura icônica no jogo, não tem nada demais na caverna, né, não tem muito loot aqui, mas eu achei visualmente falando, né, um local bem bonito. Então tá aqui, né, o bioma de neve não tem muita coisa, na minha opinião, pra ser explorado, é mais uma parada bonita, né, do que útil, vou dizer assim, tipo questão de loot, mas eu curti muito, tá ligado? Eu sempre curto o bioma de neve, a gente pode ver água congelada, eu acho isso aqui muito bonito pro mapa. E finalmente, então, né, chegando na parte norte da ilha, aqui atrás, né, como eu falei, ali no meio tem o castelo do Geno, e aqui atrás tem basicamente as mesmas coisas desse bioma, como eu falei pra vocês, nessa pegada aqui um pouco mais medieval, bem no norte aqui, inclusive, a gente pode ver, ó, sendo construído aqui, então não sei se, tipo, vai, tipo, ser modificado essas construções, a gente pode ver, né, madeira aqui, tudo, então locais que podem, né, digamos, ser aprimorados ao longo da temporada, aqui também tem um local bem grande, né, com uma ponte, um castelinho, né, uma torre, enfim, né, locais com essa pegada aqui de todo esse bioma, como eu falei antes pra vocês. Então é isso, mano, eu mostrei os principais locais, tá ligado? Claro que tem muita coisa, eu não vou ficar aqui mostrando todos os detalhes, porque vai ficar uma hora aqui, mas enfim, né, comenta o que você achou do mapa, eu achei muito legal, mas talvez, talvez a galera enjoie bem rápido, tá ligado? Por conta de boa parte do mapa ter essas estruturas aqui, de pedra, né, de rocha, essa pegada medieval, é muita parte do mapa assim, então talvez a galera enjoie bem rapidinho, né, não sei dizer, a gente acabou de iniciar, né, novo capítulo, então pode ser que eu esteja enganado, mas é só um palpite. Mas na minha opinião, a Epic Games mandou muito bem, inclusive aquela vegetação ali mais simples de grama, eu curti muito ali, achei bem legal, vou cair ali direto com certeza, bioma da neve, talvez se expanda também agora, nas próximas semanas. Enfim, né, comenta a sua opinião a respeito do novo mapa aqui do capítulo, e se você gostou do vídeo, claro, né, deixa o likezão também, porque me ajuda muito aí. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! Tchau, tchau, tchau.